O combate à dengue tem alcançado resultados positivos. Neste ano, entre janeiro e setembro, o número de casos graves da doença foi 40% menor que no mesmo período do ano passado. As mortes reduziram em 25%. É, mesmo assim, novas estratégias como a capacitação de agentes de saúde é fundamental para o sucesso do trabalho. É o que você acompanha na primeira reportagem de uma série que vai mostrar como anda a luta contra a dengue no Brasil. Eles são 90 mil em todo o país. Visitam as residências, verificam se existem locais que podem acumular água onde o mosquito transmissor da dengue pode se reproduzir e ensinam os moradores a manter o Aedes aegypti longe de casa. De acordo com a realização da inspeção, eles aproveitam para tratar alguns criadouros que não podem ser removidos, ou seja, eles não podem ser destruídos. Então, eles fazem esse tratamento com o produto larvicida, que mata as larvas, né? E aqueles criadouros que têm condições de ser eliminados, eles orientam o morador a estar eliminando. Os agentes são treinados e fazem, periodicamente, cursos de atualização para aprender novos métodos de combate ao mosquito. As formas de impedir a multiplicação do Aedes aegypti são aperfeiçoadas continuamente porque o inseto muda de comportamento para se adaptar a mudanças no ambiente. Por exemplo, o vetor era encontrado em água limpa. Hoje a gente encontra em água parada, em água no chão, na lama. Então, a gente tem que estar sempre atualizando o agente de vigilância para que essas características sejam também conhecidas por eles. O combate ao Aedes aegypti começou há mais de 100 anos, ainda no início do século passado. Na época, o objetivo era impedir o avanço da febre amarela em áreas urbanas. O mosquito chegou a desaparecer em 19 países da América, inclusive o Brasil, mas voltou há mais ou menos 30 anos e, desde então, o combate à dengue vem ganhando importância no país. De acordo com o Plano de Ação contra a Dengue do Ministério da Saúde, este ano, 989 municípios vão receber incentivos financeiros para melhorar as ações de prevenção e controle da doença e para monitorar a situação epidemiológica pelas redes sociais. O governo estima que mais de 100 milhões de pessoas serão beneficiadas. O coordenador-geral do Programa Nacional de Combate à Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Evelin Coelho, explica que um grande obstáculo no combate à dengue está na estrutura das cidades. A sociedade moderna produz muito lixo artificial, como plástico, garrafas plásticas. As cidades que têm problema relacionado ao baixíssimo de água obrigam o cidadão a armazenar água em tonéis, em caixas d'água. Todos esses recipientes são potenciais criadores para o mosquito Aedes aegypti. Por isso, ele afirma que treinar os agentes e fazer campanhas de conscientização é fundamental para garantir a participação da população na luta contra a dengue. Mesmo com os resultados que a gente tem de baixa adesão da população, é fundamental que essas campanhas sejam intensificadas e que constantemente se alerte a população sobre os riscos e sobre as medidas de prevenção que a população deve adotar. Então, vamos lá.